Salve galera, estamos voltando, já deu pra dar uma boa acelerada aí, top speed de 2.62, vamos voltar para São Paulo, já deu pra dar uma estriada na cabeça, vamos voltar aí. Dá uma esticadinha aqui, mano. A noite é boa, hein? Vamos voltar à noite, é estar livre, sempre andar na cima, na média dos 200, dá pra dar barata esticada aí, vamos passar aqui no pedágio. Vamos dar pra casa, dois pedágios abertos, não tem problema não. Já já estamos em house, já vamos tirar as moedas do bolso. Vamos mocinha. Tá, as luvas não podem cair. Boa noite, moço, tudo bom? Só um momentinho. Calma aí, só um momento. Qual é o seu nome, moça? Viviane. Viviane? 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 Manda um tchau pra todo mundo no YouTube aí, ó. Tá sendo gravado agora. Sério? Sério? Tchau. Tchau, tchau viu? Tchau. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Vamos encostar aqui. Colocar as luvinhas. Na hora que a gente chegar lá perto de casa, tem que ser rapidinho na Jaco Pêssego, que a Jaco Pêssego é embaçada, né? Todo mundo tem um ensaio histórico ali, que é ali embaçado. Vambora. Aí, agora vamos. Vamos pra casa. Talvez vocês estejam escutando um pouco mais de barulho aí, do vento. É porque nessa vinda agora, acabei perdendo aquele suportezinho que fica debaixo do queixo aqui, pra fazer a... pra ajudar a cortar o vento. Infelizmente aí eu vou ter que correr atrás de outro, pra dizer ou de frente sair. O vento está livre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 230 E aí galera Mas olha o pinto é cheio de curvinhas As curvinhas de alta Olha Nem senta a delícia Estamos indo E está livre E aí 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 Olha a polícia E aí 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 E aí